Todos nós precisamos fazer sacrifícios. Mano, que que é isso aqui? O cara tá de gnatico aí. O que é isso, pô? O Anubis te pegar na curva, cê tá f***. Mano, que isso, velho? É Anubis, velho. Viaro, ajuda aqui, mano. O cara vai roubar até o Blue, velho. Não vai, não vai, não vai. Olha isso, isso aqui é esculacho. Olha o Anubis melebi. Ah, saco fora, mano. Vai tomar bolha, parabéns. Não é luta isso aqui, não? Não. Não, tá muito, viado. Olha o Anubis, tem o Anubis aqui dentro. O Akali agora. Mano, que é isso? Foi explodido, first blood far away. Que é isso? Olha a bola, olha a bola, que esculacho. Que é isso? Cê vem da lixa? Vem da lixa, sobe, sobe. Deixa o Afelio sobe já, mano. Afelio secava top. Ai, para que eu sou a sua ideia, cara. Ah, o lixo é louco, mano. Cara, cê vai ser sobe pelo Anubis, eu tenho certeza. Não vou, não vou. Não vou, não vou. Não vou, 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 não vou. Eu preciso estar aí, mano. Vamos puxar aqui, vamos puxar lá. Cê tá DP? Que TP, mano. Ah, cê é de Gnash, mano. Ninguém joga de TP mais. Fica aí, dá dano nele. Nós redivar, mano. Lez mais esses goles aí. Bora, bora, bora. Mano, eu cheguei ele lindo, hein, mano. Nossa, foi que isso, mano? Que isso? Pode isso? E tá ele, tá? Vai deixar, mano? Um gold de expulsar, mano? Olha ele. Ele não pode. Ah, ele tem shroud, ele tem shroud. Tem que acertar, tem que acertar na shroud. Aqui, ó. Tem muito. Ah, não. Acerta alguma coisa, mano. My bad, my bad. Ah, tem um flash nele, tem um flash nele. Calma, tem quem outro, tem quem outro. Eu tô vendo. Oh, oh, oh. Seis, 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 seis. Calma, o vídeo que eu vou dar a B. Ele vai querer parar. Tá. Ele tá sem shroud, eu acho. Vamos agora, vamos agora. Ele tá sem shroud ainda. Calma, calma. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Deus me livre, mano. Calma, calma. Criminoso. Não. Cê mata. Tá bom, tá bom, tá bom. Sorte que eu sou o de deixar em molde. Calma, calma. Nossa, a sorte é essa. Nossa, a sorte é essa. Tá suave. Oh, fica. Explico. Sem shroud. A gente dive assim, meus que, ou não? Dive, eu vou puxar. Calma, não. Que isso? Tá muito afobado, mano. Ei, tranquilo. Vai, 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 vai. Calma, calma. Eu não tá lento. Que talento? Oh, dois segundos. Você tanca. Gastou um shot. Calma, calma. Ah, volta, volta. Vai acabar. Meu Deus. Acertou, Gorgão? Tá bom, tá bom, tá bom. Tá ruim demais isso aqui, pô. Executado, pô. Mano, por que você chegou dando rapel, mano? Como assim? Você não tá nem pensando mais pra fazer as coisas, Doc. Para, mano. Mano, continua. Não é bem, não é bem. Você tem noção que você influencia milhões de jovens, mano? Você não pode chegar no dive de... É, eu tô me divertindo. Quem tá dando que você tá dando de rapel? Eu tô me divertindo. Tô aposentado, Doc. Você acha que o Ronaldinho Gaúcho, ele não tá jogando agora uma pelota com os amigos. Tão comendo churrasquinho. Parou, né? Tô indo, tô indo. Não morre! Não morre! Quem é isso que eu tô morto, Doc? Quase morreu, pô. Vai deixar o emold, pô. Jogar no limite. Cadê você? Ele tá sem shroud, Doc. Tem que divear agora. Tem que acertar, acertar, acertar. Luiz? Ah, eu tinha que ter irritado. Mano, cê é a job. Cê é a job. Cê mata, cê mata, cê mata. Cê mata, cê mata, cê mata. Eu mato, mãe. Pelo amor de Deus, é tu casulão. Ah, tá. Ah, tá. Não quer irritar? Cê não quer irritar ele? Mano! Deus! É porque eu queria tirar a doida dele, pô. Mas eu tá? Se você morresse, sério. Se você morresse, sério. Sério, esse ritmo. Tchau, mano. Oh, o vô, ele tá a FK? O vô, ele tá a FK? Cê é, aparentemente. Cê vem? Vem aqui, vem aqui. Mano, o Anubis não tá a FK não, velho. Dá o farmão dele. Parece. Eu tô sem ult. Calma, falso o seguinte. Calma, a gente vai dervar na experiência. Eu vou bem-intar a shawks. Aqui, aqui. Calma, a gente vai dervar na XP. Na XP, na XP. Calma, calma. Calma. Olha o seu afobadão. Tô vivo, tô vivo, tô vivo. Cê não tá vivo. Tô, tô pra casa. Ah, mano. Zou o game, mano. Tem game B, cê acha? Cê mata os dois, cê mata os dois. Deixar matando os dois. Ai, valeu. Daí tentou. Mano, dava. Dá, velho. Porque se eu não segui, eu acalto também o bagulho, pô. Mano, como que a card tem 5 kills, Doug? É a pele da 606, pô. Cê não acha? É, era, né? Cê liga. Vamos jogar adultinho, então, agora. Ó, ó. Mano, stack de wave aqui, mano. De competitivo, mano. Tá. De competitivo, mano. Stakei. Próxima no iDive. Ó, que isso? O cara aqui. Próxima no iDive. Calma, Doug. Calma, calma. Silêncio. Bora. Tá stackando. A próxima é o push no iDive. Oh, oh. Daninho, Daninho, antes. Daninho, Daninho, Daninho. Olha o teu, tá ligado lá. Olha o stack de wave, mano. Não tem como, hein? Ainda tem esse conhecimento, né? Não sai. É, tem como. Pra sempre, né? Eterno, mano. Vitalice. Luiz, cê vem? Vamos, 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 vamos. Deixa que eu resolvo. Vou ali, vou ali, vou ali. Vou, vou casular ela pra tu. Ah, vou volem, casule volem. Pode fazer golem, mano. Mano, você era só ir no volem, era só ir no volem, mano. Mano, você tá squashando. Era só ir no volem, era só ir no volem. Cê sabe disso, mano. Mano, você tá fazendo golem, mano. Calma, eu cobro, eu cobro ele, eu acho. Vai ficar ruim pro cê, dog, não? Vai ficar muito ruim, p***. Ooooooooh! Eu matei ele, eu matei ele, ó. O p*** tá muito de curioso aí. Não! Não! Ah, véi, que isso, Luiz. Cê fedou muito, mano. Cê fedou muito, mano. Mano, você não é mais o mesmo. Você não é mais o mesmo. Cê fedou muito. Você não é mais o mesmo. Você não é mais o mesmo. Eu achei que eu matava, achei que eu matava. Você não é mais o mesmo. A Kali é broken. O cara tem mais level que eu, mano. Mano, o cara tem 25 de farm e tá 1 nível na sua frente. Pô, precisava kill pra ele, dog. Não adianta você dar kill pra mim e duas pra ele. Como assim? Tá maluco? Mano, eu morri 4 vezes. E as 4 foi pro Vordyberry e pro Zed. Beleza, não. Morri 1 vez pra Kali agora, só. Ó, dá pra lutar isso aí? Eu deixo deixar e vou ulti, mano. Dá, dá. Eu tenho ulti. 3, mano. Calma, calma. No talento. Vou, vou, mas não morre. Calma que eu tô chegando. Calma que eu tô chegando pra resolver. Vamos, vamos, vamos. Você vai, continua. Eu tenho que mudar. Lame, lame, lame. Nem sou um dos melhores, não. Que, 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 que? Aqui? Ah, Luiz. Que isso? Não deco não, dog. Na vontade de me c******, hein, mano. Pô, sério mesmo. Eu jogando KC Atrox aqui na minha outra conta de game, mano, em poucos dias. Em poucos dias? Sério lá, questão de 3 ou 4. Hum, nice. Mano, mais bizarro que eu não saio do top. E o Vordyberry, mano, não rouba nem a minha jungle bot, pô. Meu head tá lá desde, meu head tá nível 2, pô. O Jim vai fazer teu head, não? Né, pô. Quer descer midi, tem plate, vou descer. Taca midi, taca midi, tem plate. Entra, taca midi, taca midi, taca midi. Taca midi, taca midi, taca midi, taca midi. Não. Rápido, viado. Oh, Luiz, você tá... Vamos, 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 vamos. Deixa a emote. Ativei, dog, ativei, não tem mais volta, casulo. Vamos, vamos. É ele mesmo, foi ele mesmo. Akali, Akali, você vai me morar na? Akali, Akali. Ah, mano, tem que... Aqui eu te mutei, te mutei. Ó, ó, nem tenho noção, não. Mas eu tô arrastando, eu tô arrastando, mano. Foi Dines, foi Dines, foi Dines. Bizarro, bizarro. Você não pode negar que foi Dines, mano. Não, bizarro, pô. Não, o começo foi Dines, o começo foi Dines, mano. Parou. Vou matar a Nila, leva o heraldo a bot. Nila Marta, tá? Nila Marta, Nila Marta. Você, ele não é um inimigo. Cara, não dá EG, bate, vem bate. Tem um heraldi. Você tem que destruir o mundo. Eu sou a tempestade. Onde que eu tô, cara? Calma, você que é covarde. Ué, mano. CP, você é top laner. Não, três lins na frente do jungler inimigo. Isso você não fala, né? Isso você não fala, né, Duiz? Ué. Três lins na frente do jungler inimigo. Não, você é um bom jungler. Você é um bom jungler. O ganho do jogo pra gente só, tá? Não, não é nada. Ué. Eu acho que isso é obrigação pra um campeão mundial. Mano, que isso você tá fazendo? Ah, eu acionei? Ah. Ah, o Zed tá flank, uau. Aí é f***. Mano, pode fazer ataque speed, mano. Um jogo que você consegue jogar. Mano, você não sabe que você tá em 2022, você não consegue jogar um jogo inteiro. Você entrou lá? Um jogo inteiro, cara. Você é top 1, dog. Olha o histórico também. Olha o histórico também. Você é a fase de toda uma nova geração, mano. Você quer que isso aqui? O que eu faço aqui? Eu sou da antiga geração, mano. Você quer encarar uma geração f*** disso. Eu sou da antiga geração. A nova geração é Diego Brance, velho. Diego Brance. Quem mais? O Gucci. Quem mais, Luiz? Fala, você acompanha esse Belão? Ah, eu não tenho medo. Eu não sei. Eu não acompanho. Como você não sabe? Eu não sei. Eu não acompanho. Quem é o Du? É o Luiz Felipe, campeão brasileiro. Já foi pro mundial. Hoje ele tá jogando no Platina 1. Diatrox. Tá aqui jogando Diatrox aqui no Platina 1. Vai deixar em mod. Vai deixar em mod. Que ninguém fala. Boa, mantém. Barim, barim. Barim. Eu garanto, eu garanto, Smite. Tá lutando? Óscura! E aí, você foi daqui. Nossa. Nossa. É do nosso time. O que eles estavam fazendo? Olha o Zed. Eu pego o Barão. Agora eu vou, eu vou. Vai, eu vou. Não vai perder Barão para o Gondi. Não vai, não vai. Não vai perder Barão para o Gondi. Eu quito, mano. E aí, Sanami. Ah, mano. Olha o Spank a p*** aqui, véi. Ah, mano. Sem Flash. Oh, vem Drake. Tá drogando já. Ó, fica feliz. Tô dando no FF já, mano. Eu tô com tu. Não mata ele, não. Vou zará lá ele. Vou zará lá ele, p***. Vou zará lá ele. Caiu, 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 caiu. Ah, meu cara, dá o W, né? Tô casulando nele. Você vai acertar? Que isso, mano? Oh, oh, Luiz. Mano, eu alei, eu alei. Eu alei. Ah, meu, eu errei o time. F***, eu errei o time. Ah, eu errei o time, mano. Ah, meu. Eu tô elevando o nível um pouco, não? Você tá trolando, Luiz. Isso é um f***. Era mesmo? Olha lá. Ah, bom Flash, mano. Bom Flash. Bom Flash, bom Flash. Bom Flash. Paradinho, tá aí, Luiz? Pau ver? Eu joguei muito bem essa fart, mano. Muito bem. Quem viu, viu, velho. Joguei muito bem. Quem viu, viu, né? Muito bem. Bom, seu farm, você não tá com 90 de farm em 25 minutos, já tá ótimo, velho. A gente deixa um pouco mais alegre. É, com certeza. Vamos pro chinelão do Yassa aí, cara. Tem como? Vou comprar, vamos comprar. É onde? Lá no site oficial da Riot? Não, lá. Havaianas. Havaianas? Ah, o próprio Havaianas? Aham. Mano, qualidade, velho. Mano, o Lozin tá gigante, velho. Tá gigante, tá gigante. Esquece, velho. Tá estourado. Tá aqui, tá aqui. Olha aqui. Vou deixar emoji. Nem ativei deixar emoji, não. Imagina. Nem ativei, não. Ah, vai tão, mano. Bora, velho. É pra parar, não. Pra parar, esfria, né? Aham. Ei! Esfriou? Mano, esfriou até demais, não? Ué, até de... Não é, velho. Tem como dar a gente ser um top lane, né? Tem como? Você pode fazer esse investimento com uma Havaiana? Vou fazer, vou fazer. Imagina tu na praia, ô... O DRIP, hein, mano. O DRIP. Tranquilinho, Havaianinha de League. É louco, velho. Que hype. Vocês são os mais respeitados da praia, só isso, só porra. Ô, que é isso? Não, não é você jogando. Que é isso, mano? Vocês já estão me fuguetando, porra. Quando você fala merda. Não, não é você. Não! Vamos lá.